O que que você acha desse cara? Vamos dar um pau nele, pai, que ele fica com suas brincadeiras aí. Então você vai falar que vai dar um pau e ele vai gostar, mano. Não, é, pai. Quando é que você vai me dar? Ele com cremosinho. Meu sonho, meu sonho era que tão gostoso. Eu achava que era brincadeira dele. Tá de lá, de lá, lá, pai? Lá, lá, é. Não fala que os brincadeiras dançam, jacara, sai, pô. Eu achava que era brincadeira dele, mas eu tô começando a achar que é verdade, porque quando o A desliga as câmeras, a brincadeira dele fica pior. Meu sonho era pra ser penetrado pro Toguro e MC lá de uma vez. Toguro botando em marcha, aí eu digo, vai, Toru. Aí, de repente, lá, coisando. Aí, rapaz, lá, você aí, coisar de novo, penetrar de novo, aí você MC lá novamente. Bacana. Minha irmã.